Fábio Palestra, Chaco Aracocaya. Um feliz 2020 para toda a equipe. Um ano de muitas bênçãos e muitas alegrias para todos. Eu gostaria de saber se o Palmeiras já está certo com algum centroavante que venha para resolver. Pegar 9 e falar, essa é minha. E graças a Deus que vamos utilizar a molecada da base. Valeu Transamérica. Avante palestra. Enê Palmeirense de Guarulhos falando. Ô Bodaquian, não é possível que a diretoria do Palmeiras está tentando negociar o Vitor Luiz para ficar com o Diogo Barbosa, cara. Não é possível, meu. Dispensa esse Diogo Barbosa, dá ele, empresta, faz qualquer coisa. Mas deixa o Vitor Luiz, cara. Contrata um cara para a posição, para ser titular e deixa o Vitor Luiz na reserva, cara. Porque o Diogo Barbosa não presta nem para ser banco, meu. Muito obrigado pelas participações. A galera se manifestando, a galera ao Viverde. Ô Leandro Bodaquian, por favor, leve essa sugestão do ouvinte, certo? Porque a lateral esquerda do Palmeiras é um problema. É. E acho que vai continuar sendo, né? Então, tudo bem, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado. Na verdade, o que a gente tem que falar é o seguinte, não é a questão de você escolher um atleta para negociar. É quem tem mercado. O Palmeiras certamente não queria negociar o Arthur, não gostaria de negociar o Scarpa, existiam outros jogadores que estavam à frente, mas esses caras que têm propostas. Então não adianta você querer vender todo mundo, porque não adianta. É a lei da oferta e da procura. Os atletas que encaixam em perfis que outros clubes desejam são os atletas que vão ser buscados pelo Palmeiras. O Diogo Barbosa é um atleta que o Palmeiras pagou caro nele, pagou quase 15 bilhões de reais. Então, assim, não é fácil você simplesmente, ah, manda o cara embora. E ele não teve um bom ano. Então o que fica difícil. O Palmeiras, entendo a relação do ouvinte, mas eu sinceramente acho que o Palmeiras quer negociar qualquer um dos dois laterais esquerdos. Então, quem tiver proposta pelo Vitor Luiz, surgiram algumas questões do Inter, até uma própria possibilidade do Goiás fazer um empréstimo. Aí o Palmeiras tentou encaixá-lo numa troca pelo Michael, não prosperou essa negociação. E está subindo o Lucas Esteves, lateral esquerdo. Então eu acho que fatalmente algum dos dois vai ser negociado. Mas não deixa de ser curioso, né? Porque recentemente o Palmeiras adotou a estratégia de vender os mais jovens para contratar jogadores mais experientes. E para manter os que estavam lá, né? Exato. Aí trouxe o Diogo Barbosa e o Vitor Luiz, já era do Palmeiras, retornou de empréstimo do Botafogo, né? Vendeu o Lucas Cândido, que é um jogador da posição. Luan Cândido. Luan Cândido, perdão. E agora ele vai voltar para o futebol brasileiro para jogar no Red Bull Bragantino. É uma questão que realmente fez com que a gente criticasse na época. Se bem que foram 10 milhões de euros pelo Luan Cândido. Um atleta que não chegou a jogar no profissional. Querendo ou não, você não sabe se o cara vai ter... Ele podia daqui a dois anos valer 20, mas está voltando por empréstimo. E outra coisa, né? Se você precisa vender pela questão financeira, você precisa vender os atletas mais jovens. Porque depois... Eles que têm propostas. Exatamente. São eles que têm propostas. Por exemplo, muita gente critica o Flamengo por vender o Renier por 30 milhões de euros para o Real Madrid. Se não vender agora, vão surgir mais propostas de 30 milhões de euros por ele? O exemplo do Antony no São Paulo. Você acha que o São Paulo quer vender o Antony? Não quer vender, mas é o único que... Mas é porque ele é o único que tem propostas. Se tivesse o Toró, uma proposta, o Elinho... Mas assim, propostas que eu me refiro, propostas valiosas financeiramente. O Grêmio não quis vender o Cebolinha. Quantas propostas vão surgir pelo Cebolinha agora? Então, mas de fato, precisa ver quais foram os números, né? A ideia é... Claro que o clube precisa de um time competitivo para brigar pelas competições, certo? Só que você precisa cuidar da saúde financeira também, né? Vai muito da necessidade de cada clube. E dá para colocar um Palmeiras muito responsável nessa janela de transferências. Vai gastar bem menos esse... Totalmente responsável. Vai promover os garotos da base, que são as principais novidades dessa reapresentação que já acontece na academia, né? Os testes, exames físicos sendo feitos. E assim, né? O Luxemburgo solicitou a permanência do Veiga. O Rafael Veiga, o jogador que tinha mercado, que tem mercado, mas que pela saída do Scarpa, saída iminente, né? O Scarpa, o Palmeiras já acertou tudo com a Almeria. O Scarpa está negociando agora a parte salarial com o time espanhol. Fatalmente vai dar negócio, né? Eu imagino que o Scarpa seja mais um a sair. Também não estava no topo da lista para ser vendido, mas pintou proposta, vai ter que vender. Porque se o Palmeiras quer oxigenar o elenco, né? Trazer alguns jogadores para algumas posições, tem que liberar outros. A pergunta do primeiro ouvinte, no centroavante, tem que vender o Daverson para contratar um centroavante. Surgiu agora a informação que o Internacional se interessa por ele. Fez uma consulta pelo Daverson, mas e aí? Vai pegar por empréstimo? O Palmeiras vai ter que pagar o salário? Então, assim, por isso que eu falo, a janela de transferências nesse ano para os times brasileiros está muito na base do escambo, na base da troca, porque dinheiro ninguém tem, exato. E as ofertas que vêm de fora, muitas vezes, elas não atendem às necessidades do jogador. Por quê? Porque aqui os salários são muito altos. No Palmeiras, por exemplo, tem salários muito altos. E às vezes o time de fora não paga o que o atleta ganha aqui. Para ele ir para um segundo escalão da Europa, às vezes o cara prefere ficar aqui. Então, o Palmeiras tem esbarrado nos contratos gordos que foram feitos com jogadores desse atual elenco para justamente poder se desfazer. O Carlos Eduardo, por exemplo, não quis ir para o Goiás, não quis ir para o Bahia. O Atlético Paranaense pinta aí como uma possibilidade, ele está estudando, mas e aí? O cara não quer ir. Quer fazer o quê? Vai contratar outro para a vaga dele e faz o quê com ele? Então, é uma situação complicada. E os jogadores, muitos deles, estão acomodados, né? Porque tem um contrato longo, tem ali a questão do Palmeiras ter gerido o futebol de uma forma onde o técnico sempre foi demitido. Ninguém joga três dígitos pela janela. Ninguém joga exatamente. E a cada três meses, seis meses era o técnico mandado embora. Então, o cara ficava confortável. Se eu jogar mal, quem vai cair é o técnico. E assim, o Palmeiras foi indo aos trancos e barrancos. Foi campeão aqui, foi campeão ali. Isso é um mérito do Felipão. Foi mérito do Cuca. Foi mérito do Marcelo Oliveira naquela campanha da Copa do Brasil. Enfim, apesar do time não estar jogando bem. Mas o time se consolidou no cenário nacional com títulos. Mas com um trabalho que ia sempre cambaleando, né? Sempre com trocas de técnicos para motivar o elenco. Não era consistente. Não era consistente. Nunca foi. Então, hoje, a Palmeiras para de gastar. Sobe os jogadores da base porque foram muitos investimentos também na base. Agora é hora de colher frutos, né? Como o próprio Palmeiras diz. Gabriel Verón, jogador que tem tudo para começar o ano até como titular. O ataque junto com o Dudu. Então, tem aí o Gabriel Menino, tem o Esteves, tem o Patrick de Paula. Voltam o Pedrão. Enfim, são jogadores que são as novidades. E o Luxemburgo vai ter que ter o trabalho aí para poder utilizar da melhor forma possível. Para não colocar todo mundo, para, de repente, não perder um desses pelo caminho. Se bem que é muito difícil, né? Subir nove jogadores e todos vingarem. Acho difícil. Então, naturalmente, eu acho que... Até porque nem todos vão jogar. Nem todos vão jogar, exato. E, assim, o Palmeiras vai contratar. Vai contratar. A ideia é que até o começo do Paulista, dia 23, alguns jogadores já façam parte aí dos planos do Luxemburgo. Ele pediu alguns jogadores. E vamos acompanhar se, de fato, o Palmeiras vai trazer. E não perdeu tantos jogadores irrelevantes. Perdeu o Borja, o Antônio Carlos, que eram reservas. O Dracena, que se aposentou, nem jogou quase ano passado. O Pras fez dez jogos. Então, o time, basicamente, vai ser o mesmo do que terminou ano passado. O Felipe Mello ainda pode sair? Não acredito. O Felipe, acho que é um jogador que não tem muito mercado, apesar da gente falar do Felipe Mello. Eu acho que ele vai ter que dar um passo para trás. Acho que ele vai ser zagueiro com o Luxemburgo. O Danilo Avelar vai ser zagueiro no Corinthians, o Felipe Mello vai ser zagueiro no Palmeiras. Eu imagino que sim, porque o Luxemburgo já deu a entender que ele quer o meio-campo totalmente diferente. Ainda mais com o gramado sintético do Allianz Parque. Ah, mais intensidade. Jogo rápido. Jogo rápido. Os três do meio-campo vão ter que... Verticalidade. Vão ter que ser mais rápido. Então, o time será moldado de acordo com isso. O Palmeiras vai contratar jogadores para esse tipo de jogo. E um detalhe, o Allianz Parque só será entregue ao Palmeiras na segunda quinzena de fevereiro. Essa é a expectativa. Vou colocar um pouco mais de atraso aí. Março. Então, o Palmeiras não fará os primeiros jogos em casa. O clássico contra o São Paulo, por exemplo, na segunda rodada, não será no Allianz Parque para a alegria de alguns. Exato. Já que o São Paulo nunca venceu o Palmeiras em sua casa. Leandro Boldaquian, Bruno Henrique, pode sair? Ainda pode sair. O Bruno Henrique teve aquela questão familiar daquele entreveiro que teve com a esposa dele no jogo contra o Atlético Parnaense. E as informações que eu tive, que eu tenho, de que ele gostaria de sair, óbvio. Mesmo cenário. Ele renovou o contrato ano passado porque teve uma proposta milionária da China. Se for para ganhar mais do que ele ganha hoje, ele vai sair. Só que ele ganha muito bem no Palmeiras. Muito bem. Vai ter proposta? De repente, lado da China de novo. Mesmo caso do Daverson. O Daverson, todas as janelas de transferências, ele teve proposta da China. Todas. Todas. Agora? Agora que era para pintar uma. Pessoal, vem cá. Quanto é que está custando o Daverson? Ah, tem alta. Tá bem, não. Calma, daqui a pouco eu envio uma proposta. Então ninguém manda nada. É, mas o Palmeiras não vai precisar de um centro avante para a reserva do Luiz Adriano? Então. A ideia é essa. Só que tem que se liberar do Daverson. Ou então vai deixar ele lá. E não pode ser ele. Luxemburgo não quer ele. Eu acho difícil. Acho que até ele pode começar o ano aí sendo utilizado no banco. Mas eu considero que já é uma coisa que não dá mais. Não dá mais para continuar das duas partes. Os dois já perceberam que o melhor seria mesmo desmanchar esse casamento. Agora não é fácil, né? Esbarra num contrato. Sempre. Orejuela, lateral direito do Cruzeiro. É, foi uma possibilidade que pintou. Porque o Orejuela não vai ficar no Cruzeiro. Vai ser emprestado. O Luxemburgo já tinha solicitado ele antes, né? Dessa compra do Cruzeiro junto ao Ajax. Só que o Palmeiras tem dois laterais. Tem o Marcos Rocha e tem o Mike. Com contratos longos. Vai trazer o terceiro lateral? O Orejuela vai ser o terceiro lateral direito? Então eu sinceramente acho que é uma negociação que não deve prosperar. A não ser que... A não ser que um desses dois que eu citei saiam. Mas por enquanto também não tiveram propostas. Agora, uma coisa que eu quero deixar claro, o Palmeiras se reapresenta hoje, mas acho que muita coisa vai mudar ainda até o fim desse mês. Não vai ser esse elenco que tá aí, não. Acho que vão sair mais jogadores e vão chegar mais alguns jogadores. Então acho que muita coisa vai acontecer ainda com o transcorrer da pré-temporada. Pra quais posições? Eu imagino que pras duas laterais, desde que haja uma negociação com esses jogadores, pra uma função de meia, que o Luxemburgo já disse que vai tentar recuperar o Lucas Lima. A ideia dele é essa. Só que se tiver algum nome na praça interessante. E um setor avante pra formar ali uma sombra pro Luiz Adriano. Então são essas as posições. Meio campo não vai precisar, porque volante tem muito ali. Zagueiro também não. Ainda mais com o Felipe Melo dando um passo pra trás. Então eu acho que vai ficar mais ou menos nessas laterais, meio campo e ataque. Meio campo ofensivo e ataque. Bom, toda janela também aparece alguma coisa pelo Dudu. É. O Dudu tá numa idade, né, 27 anos. Vai completar acho que 28 agora, dia 7. Mas esse cara não pode ser vendido. Então, mas ele não tem mercado, Ivan. Esse cara não pode ser vendido. O mercado europeu que ele poderia ir, é um time secundário da Europa, correto? Porque ele não vai pra um Real Madrid, não vai pra um, sei lá, Manchester City. Ou se ele for ganhar dinheiro na China? Na China foi... Ou na Arábia. Que cansaram também de ir. E o Palmeiras sempre foi dando aumento pro Dudu. Até o ponto que ele tem um salário astronômico no Palmeiras também. Ah, mas ele faz por onde, né? Faz por onde, lógico. Esse é o cara que você não pode discutir. Aliás, a diretoria do Palmeiras, aliás, todo mundo, não é só a direção não, a comissão técnica, todos precisam ajudar o Dudu. É impossível que, mais uma vez, o Dudu tenha que resolver todos os problemas do Palmeiras. Concordo. Tem sido assim nos últimos anos. Se o Dudu tá bem, o Palmeiras consegue fazer alguma coisa. Eu acho que ano passado ele dividiu com o Everton um pouco. O Everton foi um destaque pra mim bem positivo ano passado. Ou seja, a bola tá chegando mais, né? A bola tá chegando mais. Mas o Gustavo Gomes fez um primeiro semestre impecável, voltou mal da Copa América. O Bruno Henrique caiu bastante também depois da Copa América, que eram os pilares do time campeão em 18. Então ele precisa dessa ajuda. E ele foi o único que se sustentou, né, bem durante boa parte do ano. O Dudu começa muito mal o ano, mas aí depois ele pega no Breu. E ele foi muito bem ano passado. E pelas informações, vai continuar. Porque nada chegou pra ele daquilo que ele imaginava pra carreira. Não em jogar na China. Cara, os caras falam, ah, vai ganhar muito dinheiro lá. Mas ele já ganha muito dinheiro aqui também. Ele tem um dos principais salários do Brasil. Então é um cara que faz por onde e tá em casa, né, Ivan? Ele manda no time. Eu acho que ele tinha que sentar na mesa com o Anderson Barros. O Anderson fala assim, Dudu, o que você quer, querido? Me ajuda aqui, vai. Esse, você quer? Não, esse não. Esse, tá bom. Então vamos atrás desse. Me ajuda a montar o time aí. O que você precisa, né? O que você precisa, Dudu? Vamos lá, vai. Pra não ficar com escoliose. Escoliose é difícil, né, Ivan? É impressionante como ele ajuda o Palmeiras, né? E alguém precisa ajudá-lo, né? Porque assim, o Lucas Lima foi contratado, não rendeu. O Gustavo Scarpa foi contratado, não rendeu. O Daverson não rendeu. O Borja... O Borja não rendeu. Também não. O Daverson ainda teve altos e baixos. Foi bem na campanha do título brasileiro. Acho que assim, é óbvio que a última imagem geralmente é a que fica, né? Mas ele não foi mal em 2018. Ele fez gols importantíssimos na reta final. E acho que até por isso, o torcedor deveria ter um pouco, veja bem, um pouquinho só mais de consideração, né? Ele tem sido xingado nas redes sociais. A esposa dele, a namorada, também virou alvo de críticas. Eu acho que aí já foge um pouco da alçada esportiva, né? Mexe com o ser humano. E ele não tem culpa de terem dado um contrato pra ele. Ele tem culpa de ser esse cara meio maluco aí. Mas enfim. É um jogador que eu acho que foi muito importante pro Palmeiras, mas também admito que não dá mais. Seria muito bom pras partes que houvesse um caminho legal pro Daverson seguir a carreira dele e o Palmeiras também continuar. E até buscar um outro nome pra posição. Curioso. Esse com certeza não é palmeirense ou não assiste os jogos do Palmeiras. Final do telefone, 80-30. O Dudu não joga nada. 800 mil reais por mês. No ano passado não jogou nada. Meu Deus. Pois é. Não jogou nada no ano passado? Não jogou nada. Só botou a bola debaixo do braço e resolveu uma par de jogos pro Palmeiras e sozinho, né? Ele tava realmente... O Palmeiras ano passado não fez uma segunda campanha boa, né? De Campeonato Brasileiro. E a notícia mais aleatória do dia de ontem, Ivan, nem é muito por conta do Palmeiras, mas de um personagem que fez parte do Palmeiras durante muito tempo, Alexandre Matos, né? Vai trabalhar no Reading, clube da segunda divisão da Inglaterra, atual 14º colocado na segunda divisão da Inglaterra. Ele pertence a um bilionário chinês que tem mais dois times na China e um time na Bélgica. E o Matos vai ser responsável por comandar, né? Essa interligação entre os clubes. Vai morar em Londres. Então, certamente, vai estar muito bem... Como é que fala? Hospedado, né? Vai morar em Londres, uma bela de uma cidade. Então, meio aleatória essa contratação. Alexandre Matos no futebol inglês. A partir já, depois, daqui dois meses, ele vai trabalhar no Cruzeiro de Graça. Tô gostando, tô gostando das manifestações. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa tarde. Vocês estão de brincadeira. Com quem? O Dudu não é tudo isso. Parece que vocês estão falando do Messi. Ele foi muito bem o ano passado. Tá de brincadeira, Leandro? É, ele foi bem ano passado. Vocês são piadas, Maurício Palmeirense. E é palmeirense, hein? É que o Dudu, ele tem... Algumas pessoas pegam no pé dele. Calma, Rafael. Dudu some em jogo grande. Então, isso que eu ia falar. Só aparece em jogo que não vale nada. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Mandem pro meu time. O que, o Juventus da Moca? Tá ruim, Dudu? É que tem essa questão, né? O pessoal pega no pé dele de... Leva pro meu time. Tá ruim? Leva pro meu time. Sumir em jogos decisivos. Fala que ele não bate pênalti também, né? Em decisão por pênaltis. É um absurdo. Já se viu o cara não bater pênalti, ganhando o que ele ganha. Mas eu discordo um pouco dessa galera. Eu já fui um crítico do Dudu. Eu achava realmente que... Ele tinha um protagonismo muito grande, mas a gente percebe que ele é o dono do time, né? Então, muitas vezes, a bola... A bola vai nele, né? Quando ninguém tem confiança, quando falta confiança, jogam nele. E ele, de fato, faz ali aquele... Ele tenta 10. Ele vai conseguir 3, 4. Não vai conseguir passar as 10. Mas tem essa questão aí que o pessoal pega no pé dele de sumir em jogos importantes. Eu não concordo. Ele foi muito bem em 2018, na campanha do título brasileiro. Na Copa do Brasil, ele fez os dois gols da final. Ele joga muito. Em 2016, ele pegou a bola de baixo braço também. Ele joga muito. E é o seguinte, eu não vou poder trazer todas as mensagens agora. Tem muitos palavras. Mas é claro que alguns palmeirenses que ouviram que outros estão xingando... Xingando não, né? Não estão aprovando. Estão questionando a permanência do Dudu ou a nossa supervalorização, certo? Já estão se manifestando que o Dudu merece, sim, porque ele é o único que joga no time do Palmeiras. É óbvio que eu não vou conseguir trazer todas as mensagens agora, tá? As mensagens de texto só no debate. Tá de bom tamanho, Lele? Show de bola. Daqui a pouco eu volto com mais do Verdão e a sua reapresentação. Palmeiras que já voltou antes também, assim como o Corinthians, porque disputa a Florida Cup. Vai jogar no dia 15 e também no dia 18. Os adversários serão o Atlético Nacional e o New York City, lá em Orlando, na Flórida. Transamérica 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 Transamérica